Olá, sejam bem-vindos ao Filha da Arte. Se você ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha, conferir os últimos vídeos. É muito importante pra mim saber, gente, se vocês estão gostando, porque eu tô no início, então a gente vai caminhando juntos. Vocês já ouviram falar em vários vídeos que a minha gravidez não tem sido fácil, que eu não saio de casa, mas difícil como. Bom, desde o início, desde quando eu descobri a minha gravidez, eu tava com um mês e pouquinho, eu estava com placenta baixa, descobri que eu estava com placenta baixa e que eu não poderia fazer muito esforço físico, não poderia andar muito, porque é um risco, né? A placenta baixa tem um risco pro bebê, mas a placenta baixa pode subir, então a minha subiu e quanto a isso ficou tudo tranquilo. Nos três primeiros meses, até quase o quarto mês, eu passei muito mal, gente, muito mal. Traumatizei muita gente que nunca teve bebê. Fui três vezes pra uma soro, fui pro hospital, porque eu não consegui me alimentar, eu não tinha enjoo matinal, enjoo noturno, eu tinha enjoo o dia inteiro, foi bem, bem complicado. Aí aconteceram algumas coisas na minha vida pessoal, e aí começou uma novela. Nem vou incomodar vocês com isso, mas eu fiquei muito mal, muito mal mesmo, psicologicamente, e isso afetou a minha gravidez. Então, eu comecei a dar excesso de líquido. Pra quem não sabe, mamães que tem pouco líquido, é muito perigoso pro bebê, mas mamães que tem muito líquido também é muito perigoso. Então, com seis meses, eu tava sentindo algumas dores, fui pro hospital e descobri que eu estava tendo contrações, que o colo do meu útero estava fino e eu estava começando mais ou menos ali a entrar em trabalho de parto com seis meses. Automaticamente geraram milhões de opções do que poderia estar acontecendo comigo, e uma delas foi a pré-eclâmpsia. Por isso, mamãe, vá. Se você tá sentindo dor, vá no hospital. Mesmo se for um bobeiro, você voltar pra casa, é melhor você voltar pra casa sabendo que não é nada do que você não ir. Então, eu fui achando que não era nada, já tinha uns dois dias que eu tava sentindo dor. Então, eu fui pro hospital e acabei ficando por lá. Primeira noite no box cirúrgico, depois fiquei quatro dias internada, tentando segurar o Bernardo, pra ele não nascer. A pré-eclâmpsia, graças a Deus, deu negativo. Aí vieram o achismo, achou que falou, ai, excesso de líquido, diabetes causa. Eu não tenho diabetes. Então, poderia ter pegado uma diabetes gestacional, né? Fiz todos os exames, não deu nada de diabetes gestacional. Fiz mais exames, não deu nada de diabetes gestacional. A partir daí, eu já não podia trabalhar mais. Eu já não podia fazer esforço, porque eu tava tomando remédio pra segurar o Bernardo. Já tava vindo, já vinha sendo complicada, né? Na situação, eu sentia bastante dor, tinha bastante contração. Daí, eu fui descobrir, né, como eu sou mamãe de primeira viagem, que aquelas dores que eu tava sentindo eram contrações. Então, eu descobri como que é uma contração. Passei a tentar cuidar um pouco melhor da minha gravidez. Aí, eu fiz algumas ultrassons enquanto eu tava internada. E descobriram que o meu líquido estava só com excesso de líquido. E que o Bernardo era um bebê grandão. Tipo, ele estava maior do que o normal pra idade gestacional dele. Então, queriam saber por que que era esse líquido. Ninguém sabia, ninguém conseguiu descobrir até hoje, gente. O porquê do aumento. Por que que eu dei esse aumento de líquido? Tive que mudar de obstetra. Porque eu precisei, agora... Porque eu precisei fazer um acompanhamento com uma equipe de alto risco. Então, além da obstetra, eu tive que ir na endocrinologista. Assim, a única explicação foi o meu estado emocional, que acabou abalando toda a minha gravidez. Então, eu estava bem. Eu tinha essas coisas de enjôo, uma gripe ali, uma coisa ali. Mas, abalou mesmo, o que derrubou, o que prejudicou a minha gravidez. Foi depois desse problema que eu tive, familiar. Que eu fiquei muito, muito mal mesmo. E, a partir daí, vem sendo muito difícil. Eu tenho contrações diárias, todos os dias eu tenho contrações. Elas não são de 5 em 5 minutos. Então, elas não são aquelas contrações que abrem o colo do útero. Agora, eu estou com 38 semanas. Graças a Deus. Juntamente com a equipe médica, né? A gente conseguiu, entre idas e vindas, fiquei internada de novo. Mais de uma vez. Entre idas e vindas de hospital, eu consegui. Estamos conseguindo segurar ele. Eu moro, mais ou menos, no terceiro andar. Eu não posso ficar descendo a minha escada, porque é muito esforço físico. Então, eu estou assim. Quando eu brinco com vocês e falo que eu não saio nem no meu portão mesmo. Porque meu portão fica lá embaixo. E eu não posso ficar descendo a escada. Então, eu fico em casa, literalmente. Depois do chá do Bernardo, que foi quando eu fiz, né? Estripulios. Quando eu andei bastante, me mexi bastante. O colo do meu útero começou a abrir. Então, eu já estou com... Pra quem me acompanha no Facebook, já sabe disso. Mas eu já estou com mais de 2 centímetros de dilatação. Então, quando eu falo pra vocês que eu posso sumir em qualquer momento. Eu posso mesmo. Porque eu estou só esperando assim. E ele fala, vou sair pra ele sair. Então, só esperando o aval dele. Mamãe, o que eu tenho pra dizer pra você é pra você cuidar do seu estado emocional durante a sua gravidez. Muita mamãe acha que, às vezes, é normal. Você está se sentindo triste. Você está se sentindo mal. Que isso não afeta a sua gravidez de forma clínica. E eu estou aqui pra dizer pra você que afeta. Afeta e muito. E afeta a ponto de você se sentir culpada por não ter procurado ajuda. Então, se você não está se sentindo bem, procura ajuda. Se você está se sentindo dor, procura ajuda. Porque, mesmo que não seja nada, é muito melhor você ir procurar ajuda. E não ser nada do que ser alguma coisa e você estar perdurando ali. Colocando aquilo e deixando e deixando. Então, procura ajuda. Tenta aí cuidar melhor de você. Porque você está gerando um bebê. Então, você tem que pensar em você. Peça o seu joinha, peça o seu incentivo, a sua inscrição. E um beijo e até a próxima.